muito bom dia boa tarde boa noite hoje tem top 5 gc e você pediu pediu muito então hoje tem o carnavalesco Jorge Freitas parte 2 é isso mesmo então você que chegou agora inscreva-se no canal não paga nada e claro não esqueça do like então vamos nessa porque Jorge Freitas tem muito trabalho bom e eis mais 5 para vocês trabalhos excelentes vamos nessa top 5 gc em 2003 Jorge Freitas junto com a gaviões da fiel conquista o bicampeonato com enredo as 5 deusas encantadas na corte do rei gavião o enredo retratava sobre o folclore de cada região do país eu estava lá no meu primeiro ano de a envi e garanto para vocês é um desfilaço uma fantasia mais linda que a outra um carro mais belo que o outro e esse foi o último título da gaviões até agora vamos curtir oh beijão olhe um tudo é é Hey Brasil 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 meu amor Tiago Amo de cor, rio de janeiro, samba de noel, terra da garota, sorrirão, o bebe é céu, eu sou o rei, É essa folia, pra delírio da fiel, rio de janeiro, samba de noel, terra da garota, sorrirão, o bebe é céu, eu sou o rei, É essa folia, pra delírio da fiel, meu sonho, meu sonho, meu de noel, terra da garota, sorrirão, o bebe é céu, eu sou o rei, Amor, eu vim te conhecer, muito prazer, vou me cuidar nessa viagem, do teu folclore, tua canção, tua fauna, tua fé, Marajó, parede, nos mistérios da floresta, viva o bairro, salva a desiguação, o chachado, com o baio, o baio, o baio, o baia, o baia, o baia, Bahia, divina, dança, dos orixás Uma magia, fantástico, a sua função O meu irmão, de repente De repente me viram alegantes No potejo do sul, na cidade É o Luz da Europa A cultura e tradição Foi a festa do dia 2009, segundo ano do Jorge na Rosas de Ouro E aqui ele traz o enredo Bem-vindos à Fábrica dos Sonhos Ele liga que a fábrica que faz o carnaval É como se fosse uma fábrica de sonhos E que realmente é, não é? Então aqui Jorge traz muitas cores Um desfile muito elogiado A escola foi a segunda desfila na sexta-feira E obteve o terceiro lugar Bem bacana esse desfile Viva de ondes, desfilei Limitadas rainhas, erros colombinas Alegris e balavão, foliões Tem arte e cultura e meu mundo encantado Foi tudo criado com amor e paixão O meu sonho é um recado Um trabalho em união Sonho, sonho, sonho Sonho é sair do papel Viver a fantasia Ele é uma estrela Caiu do céu Pra fazer do ano um grande dia Sonho é sair do papel Viver a fantasia Ele é uma estrela Caiu do céu Pra fazer do ano um grande dia Alô, alô, alô Alô, barco e bancada Galera ligada Com muita emoção Sou, holistano, sanguista O sonho do artista Na televisão Vou me inspirar Nessa saudade sem fim De quem tu estou com essa rosa Na protestante do Jardim Meu sonho vale Vai conquistar geral Só quero acordar Pra te confirmar Eu vou fazer esse carnaval Meu sonho vale Vai conquistar geral Só quero acordar Pra te confirmar Eu posso fazer esse carnaval Olha o que eu sou Eu sou Eu sou Operário da ilusão Vou pintar seu coração Me azul e rosa Guiando sonhos Na vida inteira Abre mozeira Guiando sonhos Na vida inteira Abre mozeira Atravesei o portal da magia Bruxa de lafoneira Vivo a diões Desse reino de maras rainhas Meu rosto colombina Abre-se embala Vão folhão Agora que vem Nem arte e cultura Nem meu mundo encantado Foi tudo criado Com amor e paixão O meu sonho é um recado O trabalho e paixão Sonho Vem sair do papel Viver a fantasia Ele é uma estrela Caiu do céu Pra fazer doando um grande dia Sonho Vem sair do papel Viver a fantasia Ele é uma estrela Banho do céu, é o parceiro do ano grande Alô, 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 partido bancada, galera ligada, com muita emoção Sou, holistano, sanguista, o sonho do artista, na televisão Tira o pé do chão, tira o pé do chão E aí vamos para 2018, Jorge Freitas no seu último ano lá na Império de Casa Verde Trouxe o enredo O Povo, a Nobreza Real O Jorge deu algumas entrevistas que ele considera um dos melhores trabalhos de sua carreira E é mesmo, conferiu o desfile, é muito bonito, muito expressivo E a escola, ao meu ver, e também de muita gente Esse desfile aí foi injustiçado, merecia voltar nas campeãs Vamos curtir! Música 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 E aí Jorge Freitas foi para a Mancha Verde, o que aconteceu? Ele trouxe o enredo Oxalá, Salve a Princesa, a saga de uma guerreira negra Rendeu o campeonato, o primeiro da Mancha Verde Mais um na carreira de Jorge Freitas, o desfile foi imponente Samba funcionou, tudo funcionou E a escola, é só alegria com esse belíssimo campeonato Música 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 Não perdia os olhos chá Senhora do Rosário, a Nossa Senhora Mas desde o seu altar Ainda o palmar E o céu de luz e liberdade O Rosário, a Nossa Senhora É pra sair do chão Senhor, 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 Senhor Amor e Jornal do ar Ao vencer o Mancha-Bret Co-de à bolsa maravilhosa Sorra é princesa No povo teu mik ao dor O óreiro anua A festa vai começar O meu alcool até na roça OAD VC Sorra é princesa No povo teu mik ao dor O largo Fica bonito por balanço! 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 Fica bonito por balanço!